Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês um caminho de mesa que eu fiz com bico trançado e eu aprendi a fazer esse modelo aqui com a minha sogra, faz mais de 40 anos eu morava no sítio ainda, eu vou esticar ele aqui na mesa pra vocês verem que coisa mais linda que é pessoal eu vou dar uma passadinha nele porque estava lá na gaveta enroladinho lá tudo amassado, faz muito tempo que ele estava guardado, eu estou dando uma amassadinha nele aqui ó, uma passando ferro né porque está bem maratado viu, pessoal terminei de ajeitar ele aqui na mesa, olha que coisa mais linda, como eu falei pra vocês eu apliquei um bico trançadinho nele, olha que bico mais lindo, ele é bem trabalhado, tem que ter uma certa prática pra fazer ele viu, que não é fácil de fazer não, a linha que eu usei parece muito com a linha Cleia mas só que eu não lembro o nome dela porque já faz 40 anos né, tá vendo essa costura aqui ela tinha aqui também, aí eu peguei uma agulha de mão, foi pegando a linha e colocando tudo do mesmo comprimento, depois eu coloquei tudo aqui ó, você está vendo aqui, é tudo comprido, bem comprido, depois eu comecei a trançar daqui da beirada e foi trançando aí deu esse tanto aqui, eu parei pra poder fazer isso daqui ó, esse aqui é um desfiado que eu deixei na ponta um trabalho muito bonito, todos esses tipos aqui de bico, essas coisas eu aprendi com a minha sogra, ela fazia de tudo antigamente eu fazia muita encomenda com esse bico aqui, hoje eu trabalho menos com esse daqui eu faço mais a tapete né, se eu voltar a fazer ele, eu tenho que dar uma boa praticada ah, faz bastante tempo que eu não faço mais viu, mas se eu praticar e olhar ali, eu faço igualzinho eu acho que eu não esqueci não, eu apliquei esse bico num caminho de mesa mas se você aplicar ele numa toalha de banho, vai ficar muito chique também e eu já recebi muita encomenda desse aqui pra toalha de banho pra toalha de banho ele fica lindo, dá certinho, eu andei fazendo alguma toalha de banho com esse bico aqui pra coxa de cama ele combina muito também, eu nunca fiz pra coxa de cama mas se fazer um bico desse pra coxa de cama vai ficar muito bonito eu tenho uma coxa amarela de crochê bem antiga e eu fiz esse desfiado nela ó esse bico aqui eu nunca fiz em coxa não, mas se fazer fica muito lindo antigamente eu fazia muito dessa pintura aqui em tecido esse aqui não foi eu que fiz não, eu comprei ele pronto é uma pintura muito bonita, muito bem feita a única coisa que eu fiz aqui nesse caminho de mesa aqui é o bico eu aprendi com a minha sogra e o modelo desse bico, ele forma todo um caixinho, parece caixinho de uva e ele é todo trançadinho, modelo bem chique fazia tempo, conforme eu tô achando lá, eu tô trazendo pra mostrar pra vocês fazia tempo que ele tava guardado, eu tinha até esquecido você pode ver que ficar guardado ele fica meio amarelo né, tá meio amareladinho aqui ó e o comprimento dele até aqui deu um metro, contando com o bico deu um metro até aqui ó, daqui até o final deu um metro e quarenta e sete de largura deu cinquenta e um centímetro e aí pessoal, o que vocês acharam desse caminho de mesa com bico trançado? o que vocês acharam dessa peça antiga? se vocês gostou, compartilha o vídeo com o pessoal deixa seu like, se inscreve, até o próximo vídeo, tchau!